Tudo bom, pessoal? Hoje eu vou fazer um formato diferente de vídeo, onde eu vou trazer uma história. Eu fiz, algum tempo atrás, no meu stories do Instagram, eu pedi que as pessoas mandassem pra gente algumas histórias, relatassem alguns ocorridos, que elas quisessem que nós trouxéssemos aqui um vídeo. Então eu resolvi fazer um formato diferente aqui, trazer pra vocês, e eu vou ler as histórias exatamente como as pessoas contaram, com as exatas palavras delas. Isso quer dizer o quê? Eu conversei com essas pessoas? Não. Nós recebemos diversas histórias, diversas. São mais de 50 e-mails que nós recebemos aí com pessoas contando o que aconteceu, como foi, como foi a experiência deles nos Estados Unidos, o que teve de positivo, o que teve de negativo. E essa daqui foi uma das primeiras histórias que eu acabei lendo e essa pessoa pediu pra gente contar. Então eu vou ler aqui pra vocês exatamente como ela escreveu pra trazer pra vocês a experiência dessas pessoas. E eu peço a vocês que deixem aqui nos comentários o que vocês acham desse formato de vídeo, a gente vai trazer aqui experiências das pessoas. Eu quero ver se uma vez a cada 15 dias eu trago aqui, eu leio um desses relatos pra vocês, e vocês vão poder aprender um pouco mais, com os acertos, com os erros das pessoas. Deixem aqui nos comentários o que vocês acham deste formato de vídeo. Lembrando novamente que eu não conversei com essas pessoas, eu não tenho absolutamente nenhum tipo de opinião formada, porque eu não conversei com elas. São relatos que a gente vai vendo. E se você tiver algum tipo de relato que você queira contar, manda pra gente por e-mail, pode mandar no meu e-mail pessoal ou até no e-mail de contato nosso, e a gente vai ler aqui, vai tentar trazer pras pessoas um pouco mais esse conhecimento. Ok? Vamos lá? Vou pegar meu óculos pra ler, porque senão a letrinha pequenininha eu não consigo enxergar. Boa tarde, doutor Daniel. Meu nome é Aline, sou casada e tenho uma filha de 14 anos, e um filho de 11 anos. Vivemos na cidade de Araraquara, interior de São Paulo. Tínhamos uma vida de classe média, entre parênteses, ela colocou classe média baixa. E vou contar a nossa história pra que você possa alertar outras famílias, e que, por Deus do céu, ninguém mais passe pelo inferno que passou. Em junho de 2020, meu marido trabalhava em uma imobiliária aqui da nossa cidade como motorista particular dos proprietários. E com a pandemia, com tudo fechando, ele foi afastado. Imagino que ele foi demitido. Eu trabalhava em uma loja de venda de roupas, e que também fechou por causa da pandemia. E o nosso dinheiro foi se acabando. O dinheiro do seguro não dava pra pagar o nosso aluguel. Imagino que ela esteja falando o seguro-desemprego. Ela não especificou aqui, mas eu imagino que ela esteja falando do seguro-desemprego dos dois, né? Porque os dois perderam o emprego. Não dava pra pagar o aluguel, prestação de dois carros, plano de saúde, alimentação e outras coisas normais de qualquer casa. A poupança que tínhamos estava ali apenas para emergência. Esse era um acordo que nós tínhamos como casal. Não queríamos mexer nela de forma alguma. O tempo passou e em dezembro de 2020 estávamos desesperados. Não arrumávamos emprego e tudo ficava muito mais difícil. Meu marido fazia bicos como ajudante quando conseguia. E eu fazia crochê e bordados para conseguir algum dinheiro extra. Mas mesmo assim não era suficiente. E a cada dia tínhamos mais dificuldades com nossos filhos. Um amigo do meu marido, que mora nos Estados Unidos, disse que lá estava sobrando emprego. E passamos a ver vários vídeos dizendo que na construção civil havia sim uma quantidade muito grande de pessoas que estavam contratando. E este amigo do meu marido disse que se ele quisesse, deveria entrar com pedido de visto de turismo e depois permanecia nos Estados Unidos. E que mesmo ilegal, ele trabalharia na construção e eu poderia trabalhar na limpeza. Nenhum documento seria solicitado para nenhum de nós. Ele disse ainda que trabalhando nesses dois locais nós conseguiríamos um salário mensal na casa dos 6 mil dólares por mês para o casal. E como as crianças iriam estudar em escolas do governo, escolas públicas, nosso custo não seria superior a 2 mil dólares contando aluguel, alimentação e prestação do carro. Ficamos super empolgados porque se ganhássemos 6 mil dólares por mês, teríamos uma sobra de 4 mil dólares por mês que poderíamos colocar na poupança. E em 5 anos, teríamos mais de 200 mil dólares para voltar para Araquara e abrir o mercadinho que sempre foi o nosso sonho de vida. Ou seja, a ideia deles era vir para os Estados Unidos, trabalhar, ficar ilegalmente, trabalhar na construção civil, a esposa trabalhar na limpeza, juntar o máximo de dinheiro possível para voltar para o Brasil em 5 anos com pelo menos 200 mil dólares para poder abrir um mercadinho que era o que eles gostariam de fazer em Araquara, interior de São Paulo. Este amigo do meu marido nos apresentou uma pessoa que conhecia os caminhos, entre aspas, para atravessarmos pelo México. Conversamos várias vezes com ele e ele sempre dizia que já tinha feito isso muitas vezes, que não havia nenhum problema. O preço seria de 20 mil reais por pessoa. Então, quer dizer, a esposa, o marido e dois filhos. 20 mil por pessoa são 80 mil reais. Seria de 20 mil por pessoas pagos à vista antes de embarcarmos para o México. Ao longo dos anos, tínhamos 60 mil reais na poupança. Se vendêssemos tudo o que nos restava, teríamos mais uns 50 mil reais, mais ou menos. Era a aposta das nossas vidas. E estávamos numa situação muito difícil no Brasil. Então, resolvemos tentar. Era tudo ou nada. Tínhamos um emprego garantido com esse amigo do meu marido, em Atlanta. E o maior problema seria realmente chegar até lá. Rapidamente vendemos o carro, quitamos o financiamento que faltava, entregamos a casa, vendemos móveis e tudo mais que tinha algum valor. Entregamos 80 mil reais para o rapaz que faria a nossa travessia e marcamos a data. Muito medo, é o que eu posso lhe dizer, mas tínhamos fé de que tudo daria certo. O combinado era encontrar uma pessoa em Toluca, próximo à cidade do México, no dia 5 de janeiro de 2021. Saímos dois dias antes do Brasil, chegamos na cidade do México, pegamos uma condução e fomos para a tal cidade de Toluca. Não conheço, nunca ouvi falar dessa cidade. Dormimos em um hotel próximo ao endereço que deveríamos estar no dia seguinte. Às seis da manhã estávamos lá, os quatro, meu marido, eu e dois filhos, prontos para encontrar a pessoa que nos levaria até a fronteira. Ali começaram as surpresas, das muitas que viriam ainda pela frente. Recebemos uma mensagem dizendo que cada pessoa só poderia levar uma mochila pequena de costas com três trocas de roupas, comida e água. Nada além disso. Chegou um ônibus bem mal conservado, com cheiro de suor por todo o lado, sujo e com mais umas trinta pessoas lá dentro. Ferrugem por todo o lado, mas era o que tinham. Logo que entramos, nosso coração já disparou e percebemos que não seria da forma que pensavam. Mas tínhamos pago oitenta mil reais. Eram as economias da nossa vida. Então, não tinha volta. No ônibus tinha gente da Guatemala, Haiti, Honduras, muitos venezuelanos e mais seis rapazes brasileiros. Aos poucos fomos conhecendo as pessoas na longa viagem até a fronteira. E percebemos que alguns ali buscavam apenas oportunidade de vida, como nós. Mas outros eram muito estranhos, com cara de criminosos querendo fugir de algo. Falavam pouco, se comunicavam pouco e não respondiam o que perguntavam. Estávamos realmente apavorados, principalmente pela nossa filha, que já tinha corpo de moça. Chegamos em Ciudad Vitória. Também não conheço. E o ônibus parou em uma pensão para tomarmos banho e descansarmos. Não tinha uma hora para sairmos e aquela espera nos causava ainda mais pânico. Ficou um pouco confuso aqui, mas eu acho que eles não tinham marcado uma hora para sair e estavam ali. Na hora que tivesse algum tipo de brecha, alguém avisaria, eles entrariam no ônibus e iam embora. Passamos um dia inteiro por lá e na manhã seguinte fomos acordados às cinco da manhã aos gritos para que nos arrumássemos rápido porque o ônibus sairia em vinte minutos. Eu acho que talvez esses coiotes tinham medo de que alguém denunciasse para a polícia ou qualquer coisa, então era tudo uma surpresa para as pessoas que estavam ali naquele grupo. Eles só avisavam qual seria o próximo passo vinte minutos antes de realmente as coisas acontecerem. Partimos ainda de madrugada. A comida das pessoas foi acabando e o clima no ônibus ficando bem pesado. Era uma mistura de ansiedade, medo, falta de confiança e desespero, sem falar do mau cheiro. À noite chegamos em uma cidade chamada General Bravo. Iriamos dormir em outra pensão e logo pela manhã iríamos para uma outra cidade chamada Rio Bravo atravessar a pé. O quarto era péssimo e como não tinha quarto para mais de trinta pessoas, o quarto era péssimo e como não tinha espaço, não tinha outros quartos para todos os trinta, eles dividiam o quarto com outras oito pessoas, ou seja, ficavam doze pessoas por quarto na pensão. Imagina o caos que isso gerava, né? Ainda mais com criança, adolescente. Gente dormindo no chão, no banheiro, na cadeira, em pé, em todo lugar. Para um pai e uma mãe a preocupação era ainda maior e não conseguíamos fechar os olhos. Mais uma noite em classe. No dia seguinte estava previsto para sairmos às cinco da manhã. Deu cinco horas, seis, sete, oito e nada. Uma e meia da tarde aparece um ônibus dizendo que a fronteira estava muito fechada e que teríamos que partir para a cidade de Salimilhas, Salimilhas, com dois aves, Salimilhas, que estaria a um dia e meio a mais de viagem para tentarmos atravessar pelas margens do rio. O corpo já doía, a cabeça doía, as crianças não aguentavam mais e reclamavam o tempo todo. Já estava a ponto de entrar em crise de pânico, mas me segurava. Pensava apenas na possibilidade de conseguirmos um emprego e estabilizarmos nossa vida. Mais uma noite em pensão com doze no quarto e mais uma noite sem fechar os olhos. Já era a terceira. Eu já não conseguia pensar direito. Chegamos na tal Salimilhas, na cidade, no final da tarde e fomos todos para um galpão de chão batido. Parecia que era um lugar onde guardavam equipamentos de alguma fazenda. Tinha peça de trator, pneu largado, tambores, que deviam ser de gasolina ou combustível qualquer porque cheiravam muito forte, cordas e algumas ferramentas. Mandaram que deitássemos ali para descansar e durante a noite vinham os coiotes para se apresentar e separar os grupos para a travessia. Por volta das dez horas da noite abriram as portas e entraram oito pessoas, todos os supostos coiotes, e começaram a explicar como dividiriam os nossos grupos. Seriam três grupos que deveriam seguir o coiote responsável por aquele grupo. Cada um era responsável por si. Diziam que, se alguém ficar, ficou. Ninguém parava por nada e nem por ninguém. Se a pessoa se machucasse, se cansasse ou se perdesse, ela ficaria para trás e estaria por conta. Três pessoas de cada grupo seriam sorteadas para levar a mochila de medicamentos com um kit de primeiros socorros que os coiotes entregariam. Eu achei estranho, mas estava tão cansada que nem conseguia pensar. Os coiotes falavam alto, muito alto. Às vezes gritavam. Não sei se era meu estresse que fazia ficar mais sensível ou se eles realmente queriam nos amedrontar. A hora marcada seria oito da noite do dia seguinte. Levaram as pessoas até esses lugares sem elas saberem onde estavam, falavam o nome de cidades, onde elas viam placas e ali ficavam. E aí marcaram o dia fatídico da suposta travessia. Estávamos todos cansados, estressados, sem absolutamente nada de comida. Teríamos que aguentar mais vinte e quatro horas sem comer e ainda em seguida fazer a travessia desta forma. Ver nossos filhos naquela situação nos destruía por dentro. Encostei em uma parede de madeira e dormi. Estava tão cansada que nem percebi mais nada. Quando acordei de madrugada com vozes, abri meus olhos e vi um dos coiotes olhando para a minha filha dormindo. Chamei meu marido e não dormimos mais. Era um terror total. Não sei o que faria naquele momento, porque naquela área nós sabíamos que existiam muitos traficantes e a violência era muito comum. Mas se alguém encostasse na minha filha, nós acharíamos forças no fundo das nossas almas para defendê-la. É o que eu sempre falo para vocês. A área de fronteira é muito complicada. É uma área que tem muito traficante. É uma área que tem um altíssimo índice de criminalidade. É uma área onde gera um estresse muito grande. Vejam aí o que aconteceu em Uvalde. Você vê aí é uma área muito tensa mesmo ali. É uma área mais violenta mesmo. E as pessoas ainda acreditam que aquilo ali vai ser algo momentâneo que vai passar fácil, que vai dar um jeito que o coiote é máximo e ele disse que ele é o máximo e aí as pessoas se arriscam a fazer isso. Amanheceu e tudo que eu queria era sair dali. Vimos escorpiões mortos na porta, aranhas no teto, rastro de cobras. Além de tudo, estávamos famintos e com muita sede. Não podíamos sair dali de forma alguma e mesmo que saíssemos, não sabíamos nem pra que lado ir. Estávamos completamente perdidos no meio do nada. Pouco depois, chegou uma caminhonete com dois galões de água, algumas bananas e pacotes de salgadinho. Foi o que nos salvou. Dividimos com os outros e tentamos cada um ajudar da forma que conseguimos. Fazíamos nossas necessidades no mato e não tínhamos como tomar banho. Foi uma situação que jamais irei esquecer. À noite, separaram os grupos. Eu e meu marido, dois filhos, um casal de venezuelanos, quatro haitianos e o coiote. Lembram que eu disse que três pessoas de cada grupo deveriam levar o kit de primeiros socorros para emergências? Bem, na verdade, descobrimos que cada embalagem daquelas teria dois quilos de cocaína, que era o preço que os traficantes cobravam para nos deixar passar pelo território dele. Entre aspas e território deles. Entregar seis quilos de cocaína do outro lado para cada grupo de dez pessoas era o que cobravam e os coiotes jogavam o jogo e nós pagávamos por ele. Ficamos paralisados. Eu comecei a chorar estática, não conseguia nem me mexer. O coiote disse que nos abandonaria ali mesmo e seguiria a viagem porque não poderiam perder tempo. Dois hatianos e um venezuelano levaram os três pacotes. Eu só andava e chorava. Tentava manter uma certa distância deles para que não pensássemos que estávamos fazendo algum tipo de tráfico. Mas não podíamos nos distanciar muito porque senão nos perdíamos dele. Andamos por horas e horas. Víamos roupas rasgadas no chão, no meio do caminho, brinquedos de crianças, marcas de pegadas e coisas que não gosto nem de lembrar. Prefiro não contar. Depois de um tempo, o coiote pediu que sentássemos e esperássemos sem fazer barulho. Ficamos ali por um bom tempo até que ele veio e disse que nós poderíamos passar. Andamos por mais uns 800 metros e ele disse que já estávamos dentro do território dos Estados Unidos e que dali seria por nossa conta. Apontou uma estradinha de terra e disse que esta estrada chegaria a uma pequena cidade. Dali deveríamos tentar chegar a New Falcon. Também não sei que cidade é essa e de lá seguirmos o mais longe possível da fronteira antes de pegar algum avião. Caminhamos pela estradinha de terra por uns 5 minutos e não sei de onde surgiram mas só vi luzes das viaturas com cachorros latindo e policiais americanos falando em inglês e espanhol para deitarmos no chão. Eu já não ouvia, não sentia e não pensava em nada. Toda a minha vida e o sofrimento que passamos para chegar até ali surgiram na minha cabeça. Eu só chorava, minha filha também. Meu marido tentou conversar com os policiais e acho que eles pensaram que ele iria agredir. Simplesmente o empurraram e jogaram no chão e amarraram suas mãos com aquela fitinha plástica. Eu acho que é aquele tie-up, né, que se chama ou esganagato, né, que se chama no Brasil. Foram momentos mais desesperadores da minha vida porque eu sabia que iriam achar a cocaína nas mochilas das outras 3 pessoas e iriam nos prender. Não tinha nada conosco, nem toquei naquilo, mas podiam pensar que éramos traficantes e nossas vidas estariam simplesmente acabadas. Pensava no meu marido, nos meus filhos, na minha família. Não sabia o que fazer, não sabia o que dizer. Não saberia nem como explicar pra eles como fomos parar ali. Em menos de 5 minutos soltaram os cães e eles foram direto na droga. Algemaram os 3 que carregavam os pacotes e nos levaram pra dentro da imigração. Eu imagino os que devem ter colocado no carro e do carro levaram até o office ali do border que tem ali, do ICE, e ali fizeram toda a coleta de fingerprint, enfim, toda a documentação das pessoas, fizeram a verificação. Aí colheram todas as informações e disseram que nos levariam de volta para a fronteira do México e que voltassem. E que se voltássemos seria caracterizado crime e que a partir dali seríamos presos e seríamos levados a uma penitenciária por crime federal. No dia seguinte estávamos na fronteira do México em um lugar diferente onde tinha um posto de polícia americana mas estávamos apavorados por causa dos traficantes. Eles podiam pensar que nós tivemos alguma culpa na prisão dos outros e que nos soltaram porque delatamos e o que não aconteceu. E eles perderam a droga deles por nossa causa. Então estávamos apavorados de sermos perseguidos e mortos. Usamos o resto do pouco dinheiro que ainda tínhamos para pegar um transporte até o aeroporto de Monterrey para comprar uma passagem para a cidade do México e de lá para o Brasil. Este foi um pouco do inferno que passamos. Voltamos para o Brasil e hoje estamos em situação muito pior do que estávamos antes de ir. Perdemos todo o dinheiro, reservas e ainda causamos um trauma enorme em nossos filhos. Me arrependo amargamente do dia que tive essa infeliz ideia de tentar entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Por favor, conte essa história em seu canal para que as pessoas não cometam esses erros e sofram como sofreram. Quis trazer essa história aqui para vocês. eu não vou colocar nenhum tipo de comentário porque eu acho que cada um vai poder avaliar por si. Eu imagino que o Brasil esteja numa situação extremamente difícil, principalmente no momento econômico em que nós estamos, eleitoral, nós estamos em um momento político muito delicado, mas tomar algum tipo de algumas atitudes ou fazer algumas escolhas podem impactar de uma forma tão grande, tão grande na vida e nas escolhas dessas pessoas que às vezes, como vocês viram aqui o caso dessa família, dificilmente eles vão recuperar o dinheiro deles, vão ter que trabalhar mais 10, 20 anos para tentar recuperar um dinheiro que eles perderam e jogaram no lixo mesmo, sem falar nos traumas das crianças, sem falar nos traumas deles próprios e sem falar em todo o desgaste que foi que eles passaram por isso. Quero trazer mais histórias como essas, quero trazer histórias boas aqui para vocês, quero contar relatos sem dar a minha opinião e só explicando para vocês o que é possível ou não. Deixa aqui no comentário por favor o que vocês acham desse tipo de vídeo e deixa aqui no comentário o que vocês acham também sobre esse tipo de história. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado.